A história do Igão, caralho, a história do Igão, o Igão no... Eu vou dar um xixi, peraí. Ah, eu também vou depois, hein? Não dá, cara. Ó, o bagulho do Igão. Pode contar, carioca? Vou contar. Então, o Bola, aquele dia lá, eu não... Sabe quando você não tá no diabão? Você falou que você tava com o dia, é. Tá no diabão. Aí eu falei, pô, vou comprar duas vinhotas. Eu vou tomar vinho, vou tomar dois vinhozinhos e tal. Porra, aí chega lá. Mas você já levou o vinho pro pau de pá? É. Porque eu queria beber. Entendi, entendi. Falei, cara, eu cheiro e falo alucinado. Mas, porra, eu não sabia que ia ficar alucinado ruim. Tipo, sem consideração. Não, você ficou ruim, irmão. Muito ruim, porra. Não tinha anexo nenhum que eu falava. Eu falei, o que esse cara tá fazendo? Muito louco. E assim, foi a primeira vez que eu me vi bêbado. Falei, caralho, quando a gente bebe, a gente não se vê. Não, não. Né, tipo, a gente não sabe que a gente fica. Eu me lembro por causa do pânico, né? Mas, enfim. É, porra, o dia lá do enterro foi do caralho. Nossa, caralho. O que eu bebi, bicho. Pelo amor de Deus. Mas, continuando. Aí, porra, aí chegou lá. O Eigão não me deu tanta moral, assim. Sabe, igual vocês deram aqui. Tipo, de trocar uma ideia, não sei o que. Eu já fiquei meio assim. Falei, porra. Aí, durante o programa, a mesma coisa, entendeu? Porra, eu fazia alguma coisinha. Ele com aquela cara assim. Aí eu falei, caralho. Aí eu fui ficando bêbado, bêbado, bêbado. Eu falei, foda-se, cansei. Volou pra o Eigão. Que o Mítico tava me dando moral. Aí, porra, eu interagi muito com o Mítico. Acho que a gente dava risada de zoeira. Mas de zoeira. Você bolou pro boboar ele. É, entendeu? Mas assim, não, eu fiquei puto mesmo. Entendi, entendi. Fiquei puto com o Eigão. Naquele dia, eu fiquei puto com o Eigão. Porque, porra, sabe? Tipo, maior resenha ali e o cara não entra, sabe? É foda isso. Porque a gente tá acostumado com isso. A gente, pô, todo mundo é da rua. É muito ruim você vai entrevistar alguém e a pessoa não devolve o que você espera, entendeu? É doido isso. É ruim demais, ruim demais. E aí, você tava lá, eu falei, porra, que pica, entendeu? Aí eu fui ficando alucinado, eu falei, ah, foda-se. Aí eu vou fazer o que eu quiser. Mandou a réu na cara. É, entendeu? Faz parte, tipo... Eu não entendi nada. Achei que você tava muito louco e se perdeu. Eu tava com essa percepção. Eu achei isso também. Eu também achei isso. Achei que você mandou agredir o cara... Eu falei, o cara bebeu, fumou, enlouqueceu do jeito que... Vai tomar no seu... Mas tinha um motivo por dentro. É, aquele que tá com o Sábano, nós estamos sabendo agora. Eu não sabia que você tava com essa parada. Foi, parece que, parece que foi um... Porque, assim, a gente... Ele tava assistindo na hora e mandei pro Bola. Mandou, na hora. Mandei pro Bola na hora. Falei, Bola, olha o que tá rolando. Olha o que tá rolando. Focato louco, não conseguem falar, irmão. É porque a gente tava pra estrear aqui e os meninos, eles nos apadrinharam. Eles foram muito legais. Eles são demais, pô. Eles foram muito legais. E aí, eu falei, ele tava assistindo, né? Eu mandei pro Bola. Falei, Bola, se liga no palco que tá dando aqui. Eu mandei na hora. Se liga na barbaridade. Eu falei, nossa. O bagulho bombou esse podcast, hein, meu. O bagulho explodiu, porra. Foi muita doideira. E onde eu vou, assim, a galera fala, porra, eu te vi no podpar, não sei o que. A galera, cara, você ficou muito louco e tal. Eu vou voltar lá, nós já combinamos. Mas você, tipo assim, você não tretou com o Igão? Não. Se acertaram no fim, tudo certo. Inclusive, vou dar um spoiler pra vocês hoje. Eu vou estrear na Supercopa Desimpedidos hoje, meu time. E eu tô levando uma camisa com a foto do Igão, se eu me pegou, eu vou levando. E vai ter a cara dele. Spoiler, spoiler. Torçam por mim hoje. Vamos torcer, vamos torcer. Aonde vai ser esse jogo aí? Vai ser no Nacional, na Barra Funda, eu não podia contar, mas foda-se. Ah, por causa de convite. De gente falar na porta, é. Aí vai ser lá. Aí do ladinho aqui, pô. Do ladinho, daqui a pouquinho. Vou... Preparar? Vou fazer assistir, vou fazer assistir. Vai fazer assistir, vou preparar pro momento. Eu vou perguntar, vai, vai. Do que? Jornal Bob. Você vai fazer o jornal.